Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vou estar gravando para vocês, organizando meu guarda-roupa, o meu baú e limpando meu espelho lá do quarto, tá bom? E é isso gente, espero que vocês gostem, se gostar, não esqueça de avaliar o vídeo como gostei, se for novo ou novo por aqui, já vai se inscrevendo aqui para ajudar a nossa família aqui crescer, né? Meu canal crescer, né gente? E não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos aqui quando eu postar no canal, tá certo? E compartilhe também, e é isso gente, me siga lá pelo meu Instagram, tá certo? E não pule os anúncios, meus amores, para estar me ajudando aqui, tá bom? E é isso, e não esqueça de assistir o vídeo até o final, não pule tal vídeo, não pule os anúncios e é isso, eu vou mostrar a situação que está no meu guarda-roupa, do meu guarda-roupa, o que parece que passou gente, o furacão, tá uma bagunça que eu estou até com vergonha de mostrar para vocês vou mostrar agora para vocês lá, tá bom gente? E é isso Olha só gente, a situação que está o guarda-roupa, é tudo bagunçado gente, o povo vai pegar roupa a que está mais ou menos aqui é a minha, que está aqui um pouco, só a de cima que está bagunçada que eu coloquei aqui ontem, as que enxugou, e aqui é da Ana Vitória e tem umas minhas aqui ó, essas aqui as roupas que ela atira e joga aí, vai jogando aí ó, misturando roupa suja com a limpa aqui é do João, está essa bagunça, vou estar arrumando aqui também, limpando e organizando aqui embaixo, é mais roupa do João, aqui esse lá está faltando a porta gente, que o parafuso estragou e tem que comprar outro parafuso, aí meu marido tirou as duas portas né, para não estragar mais ainda aí também vou organizar esse lado aqui da Ana Vitória, que parece que passou um furacão aqui também e aqui ó, vou ajeitar as roupas do cabide, que tem cabide aqui sem roupa, vou organizar tudo gente está tudo bagunçado, aqui tem essa roupa que eu tirei do varal ó, vou estar tirando esse pano aqui da mesa né, vou estar limpando o espelho, está vendo aqui ó isso aqui é a arrumação da Ana Vitória e está assim gente, e o baú né, não dá para, ó, está um pouco organizado, mas eu vou organizar direito que eu fui pegar um pano aí e bagunçou tudo e é isso, vou estar tirando essa roupa desse lado aqui, para não poder estar passando um pano aqui né para tirar um pouco da poeira e vou dobrar as roupas e vou organizando aqui essa parte primeiro né, depois vai ser essa aqui e por último essa aqui e é isso, chega de falar e vamos por isso E aí It's a pill out of your mouth you wish you someone else I miss you But I know you miss your old self too I know you suffer once golden There's only so much holding on You can't take when you're my testique Oh wait Do what you gotta do, what you gotta do to be you Do what you gotta do, what you gotta do to put your heart to lose I'll keep waiting as long as it takes Do what you gotta do, what you gotta do to be you, 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 okay You, 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 you Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí